Futebol show na área do BG pelo Campeonato Brasileiro Série D em Joel de Souza. O Itabaiana empatou com o campeão baiano em Alagoinhas, Atlético Itabaiana, ficaram no 0x0. Já o Sergipe, o Gipão do Joel, venceu o Retro de Pernambuco, jogando na areia Batistão. O gol da vitória do atual campeão sergipano foi marcado ali, você vê no primeiro tempo. Golaço, 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 gol de placa, marcado pelo lateral, Paulo Fernando. Final do Batistão, o placar Sergipe, um Retro de Pernambuco, 0. Valeu, Gipão!